Oi! Selimara, vamos para mais um pouquinho de anatomia? Ajuda a gente, dá o seu like, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha, coloca seus comentários aqui, ok? Não perde essa não, fica aí, roda a vinheta! E agora, para a gente entender mesmo o que é o soalho da pelve, como que consegue sustentar todas as estruturas, a gente precisa estudar a musculatura que vai formar esse soalho, formando o diafragma da pelve. Uma vez que a gente acrescentou mais tecido conjuntivo, já apareceu aqui para a gente membranas, isso são fásceas. A primeira membrana que a gente vê aqui é esta membrana obturatória, que vai ocluir aqui o forame obturatório. Então a gente tem uma fáscia superior e nós temos uma fáscia inferior. Entre a fáscia superior e a inferior, nós teremos musculatura. Agora nos interessa acrescentar musculatura. Olha só, o músculo pisoas menor, que é variável, não tem em todas as pessoas, e a parede posterior aqui do dorso, né? Que nós temos um músculo pisoas maior, que se junta com o músculo ilíaco, formando o iliopsoas. Então tem junção aqui, desses dois, e o ilipsoas se prende ao fêmur, como a gente pode observar aqui nesta imagem. Olha lá. Se prende aqui o ilipsoas ao fêmur. Segunda estrutura importante. Olha nesta vista superior, como nós já temos grande quantidade de parede muscular. Este é o músculo piriforme. O músculo piriforme, ele vai agir onde? Lá no fêmur. Como assim, professora? Vamos olhar então aqui, olha o músculo piriforme aqui, e ele vai agir aqui no fêmur. Então ele não é um músculo que está ligado diretamente à pélvica, mas ele faz essa parede pósterolateral. Um outro músculo que também tem a ação no fêmur, é este aqui, que é o músculo obturatório interno. O músculo obturatório interno atravessa e onde ele vai se inserir? Olha lá. Qual a importância dele para a gente hoje? Observe ele aqui, olha. Está vendo isso? Esse é o músculo obturatório. Aqui a gente vê a fáscia do obturatório interno, e é onde, exatamente onde, nós vamos ter a fixação aqui deste outro músculo, que é o levantador do ânus. Veja que o músculo obturatório interno, ele oclui, né? Ele se prende, se fixa aqui ao forame obturatório. Tem uma abertura para passagem aqui de artéria, nervo obturatório. E aqui a gente consegue ver a membrana obturatória também, como um reforço aqui deste forame obturatório. Agora, exclusivo da pelve, nós temos aqui o músculo coxígio, ou isquio coxígio. Numa vista posterior deste músculo, a gente percebe que não consegue enxergar ele direito. Por quê? Porque ele está sendo escondido aqui na nossa visão por estes ligamentos. Estes ligamentos da pelve estão posteriores ao músculo. Olha só que a gente consegue ver aqui, um pedacinho aqui do ligamento, que é o ligamento sacro-tuberal, que ele fica posterior ao músculo coxígio, que é exatamente este aqui. Então, se nós quisermos enxergar na vista posterior o músculo coxígio, a gente tem que remover ele aqui para conseguir enxergar o coxígio logo aqui atrás. E, além deste ligamento, tem um outro ligamento aqui, que é o sacro-espinhoso. E a gente teria que deixar ele transparente. Aqui sim a gente vê o músculo íntrico coxígio ou músculo coxígio. Veja a quantidade de reforços. Nós temos reforços musculares e nós temos reforços ligamentares para sustentar toda esta estrutura pélvica. O outro músculo que nos interessa, e muito hoje, é este aqui, que é o músculo levantador do âncus. Então, nós vamos retirar todas estas fáceas para ficar mais fácil de a gente enxergar este músculo. Então, o músculo obturatório, tem a fáscia do músculo obturatório interno, e o músculo aqui, levantador do ânus. Olha lá, o coxígio e o levantador do ânus. Veja uma porção neste sentido diagonal e uma porção no sentido ântero-posterior. Esta porção do sentido diagonal do levantador do ânus, aqui a abertura do canal anal, aqui a abertura urogenital e ato urogenital. Nesta aqui, nós temos um músculo hílio-coxígio, que é a primeira porção aqui do levantador do ânus. E aqui nós temos o pulbo-coxígio e também o pulbo-retal, que faz um contorno aqui, em torno ao reto, para se fixar novamente. Para nós, o que importa é você entender essa sustentação do músculo levantador do ânus. Então, o músculo levantador do ânus faz aqui o diafragma da pele. Se nós acrescentarmos as nossas fásceas, a primeira que a gente tem aqui é a fáscia superior do diafragma da pele. E a junção dessas fásceas com a musculatura forma o assoalho da pele. Então, esta fáscia superior, a gente tira a fáscia superior e visualiza a musculatura do diafragma da pele. Aqui a fáscia do músculo obturatório. Este aqui é o arco tendíneo, onde é a inserção do músculo levantador do ânus. Tem uma outra fáscia aqui, que é a fáscia retovaginal. E também tem o arco tendíneo retovaginal. Vamos tirar estes dois. E aqui podemos visualizar o arco tendíneo, que é a inserção do músculo, e também o arco tendíneo da fáscia da pele. Por quê? Tem um arco tendíneo que é do músculo, da inserção muscular, e um arco tendíneo da fáscia, aquela fáscia da pele superior. Para ter o quê? Sustentação tendinosa neste sualho da pele. Temos também a observação de uma outra fáscia, que está logo abaixo do diafragma da pele, que é a fáscia inferior. Então, se nós tirarmos aqui a fáscia inferior, nós observamos o músculo elevador do ânus, que é o diafragma da pele, na sua vista inferior. Observe esta RAF mediana de inserção do músculo hílio-coxígio, do lado esquerdo com o lado direito. Esta RAF é bastante importante. E olha aqui a porção do pubo retal, que é do levantador do ânus. E observe aqui uma região bastante esbranquiçada, central. E nessa região central, nós temos uma amarração tendinosa. Extremamente importante entre o hiato urogenital e o hiato anal. Gostou da aula? Aproveitou? Temos mais materiais, mais aprofundamento desse assunto e de muitos outros. Volta lá, dá uma olhadinha e bons estudos. Gostou da aula? 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 Obrigado.